Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 28 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Secretário e diretor explicam paralisação no serviço de transporte público. Festa do Folclore terá 70 barracas de artesanato. Estradas estaduais recebem operação Volta às Aulas. Seleção de Três Lagoas vai disputar Copa dos Campeões. Exposição de Flores de Olambra termina neste domingo. E hoje nós vamos conversar ao vivo com a secretária de Saúde, Elaine Fúrio. Vamos falar sobre a falta de medicamentos nos postos de saúde. Hoje nós vamos receber aqui também o empresário Joaquim Barbosa. Vamos falar dos 55 anos da rede de supermercados Nova Estrela e de mais uma loja que será inaugurada em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques do setor policial com Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Dois homens foram presos na divisa do Estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Ação conjunta com a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo com a Força Tática aqui no Mato Grosso do Sul. Eu conto os detalhes daqui a pouco. Combinado, Albert. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nós vamos falar de um caso de um jovem que estava realizando manobras perigosas aqui na rua Eury de Chagas Cruz e foi flagrado por uma equipe do Pelotão de Trânsito. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Apesar da chegada de uma frente fria oceânica nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul, a temperatura continua alta na região leste do estado, com tempo seco e sol. Não há previsão de chuva. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 18 graus e a máxima deverá chegar a 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 e temperatura máxima de 33 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 33. Inocência tem mínima de 17 e a máxima de 22 graus. Em Água Clara, temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que se liga aqui no RCN Notícias. 20 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 83%. A gente sabe que isso não vai ficar durante todo o dia. A gente tem que se cuidar bastante. Vamos abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas e vamos vendo aqui o sol despontando nessa manhã de sexta-feira para a gente encerrar a semana assim com imagens belas do nosso cinegrafista o Maximiniano mandando ver nessa manhã de sexta-feira. Está muito bonita essa imagem do Max aí para a gente começar essa sexta-feira, né Ana? E encerrar a semana renovando as esperanças. Exatamente. O Max Silva capricha nas imagens, né? Para quem está pela TVC, pelas redes sociais, vendo imagens do tempo nesta sexta-feira em Três Lagoas. Para quem está pela Rádio Cultura, a gente vai descrevendo como está o tempo hoje. Sem nuvens, viu gente? Sem nuvens, tempo seco, sem previsão de chuva e um dia muito bonito, né? Verdade. Começou bonito assim. Pois é, mas a previsão para esta sexta-feira então, gente, é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido ao avanço da alta pressão pós-frontal. Que favorece o clima quente e seco. Pancadas de chuvas bem isoladas não estão descartadas, mas isso para a região sul do estado por causa aí dessa atuação da frente fria que a gente falou. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, em Campo Grande a mínima hoje será de 20 graus e a máxima de 32. Em Dourados, 18 pela manhã e 29 à tarde. E aqui em Três Lagoas, então, a mínima de 17 e a máxima que pode chegar aos 34 graus. Mas olha só, gente, município aqui de Mato Grosso do Sul voltou a aparecer na lista de cidades com menor umidade relativa do ar no Brasil. Desta vez, foi o município de Água Clara que ficou em 12ª posição entre as cidades com o clima mais seco do país. Eita! É, 12º lugar, Água Clara, gente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nas últimas 24 horas, o índice de umidade em Água Clara foi de apenas 18%, considerado prejudicial à saúde. E no mesmo período, a temperatura na cidade atingiu 34 graus. Durante a semana, foram repetidos os alertas meteorológicos emitidos aí para o Estado em razão do tempo seco. Então, por causa do clima, autoridades em saúde recomendam redobrar a ingestão de líquido e evitar exposição ao sol, especialmente nos horários mais quentes do dia. Temperatura muito, é, temperatura elevada ao longo do dia, mas a umidade relativa do ar muito baixa e a gente sente isso na pele, no dia a dia, né? É, dificuldade para respirar, muita gente reclamando de mal estar, tudo isso provocado pela umidade relativa do ar que está muito baixa. Isso dificulta realmente no dia a dia, para as pessoas respirarem, ficar com aquela moleza, aquele mal estar, aquele cansaço, Antônio Luiz, por isso que tem que tomar bastante água, eu vou tomar água aqui, inclusive, Antônio Luiz. Isso mesmo, se hidratar, né? Tomar um chazinho, você acha que de tomar água, às vezes não tem graça, saboriza essa água aí, coloca umas rodelas de limão dentro aí, ou laranja, ou um moranguinho cortado, tudo isso faz ajuda, mas o que a gente não pode deixar é de se hidratar, que o organismo precisa ir muito de água, ainda mais com uma previsão de tempo dessa aí, né? É, muito baixa mesmo, muito seco, viu gente? É por isso que o tempo está assim, sabe? Aquela creminha aí, dá preguicinha à tarde, aquele cansaço, um mal estar, né? É isso aí. 6 horas e 39 minutos agora, 6 e 39, bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Nós vamos agora de informações do setor policial, às 6 horas e 40 minutos, 6 e 40. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, o Albert chega trazendo informações para a gente a respeito de traficantes, teve gente presa aí nesta madrugada, nesta noite, Albert Silva, bom dia para você. Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, pois é a polícia trabalhando e uma ação em conjunta com a polícia do Estado de São Paulo conseguiu prender dois traficantes. A Força Tática em Ação Conjunta com o TOR, que é a equipe tática de operações rodoviárias, junto com a Polícia Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo, né? Prenderam dois, dois traficantes em flagrantes, após uma tentativa da dupla levar três tabletes de maconha aqui de Três Lagoas e esse entorpecente estaria indo para a cidade de Andradina, seria entregue em Andradina para abastecer algumas bocas de fumo em Andradina. A dupla foi abordada do lado do Estado de São Paulo e foram localizados dentro do estepe, olha só, dentro do estepe do carro, né? Quatro barras de maconha que após pesadas totalizaram três quilos e dezoito gramas desse entorpecente. A dupla relatou que teria pego a droga aqui em Três Lagoas, no bairro Vila Piloto, receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Castilho, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, portanto, uma ação conjunta entre as duas polícias conseguiram aí prender esses dois traficantes que pegaram esse entorpecente e iriam levar para a cidade de Andradina abastecer as bocas de fumo lá, ô Ana, mas com essa atitude aí foi frustrada porque a polícia estava de olho, parou, desconfiou e prenderam aí os dois, Ana. Exatamente, e é importante esse trabalho em conjunto entre as polícias, né? Principalmente aqui em Três Lagoas, que faz divisa com o estado de São Paulo, é importante as polícias estarem trabalhando em conjunto, até por ser uma divisa, a gente sabe que o tráfico de drogas corre solto aqui, Mato Grosso do Sul, a BR-262 é o corredor do tráfico, muita droga passando aqui pela rodovia BR-262 e também pela Marechal Rondon, então é importante esse trabalho, essa parceria entre as polícias e resulta nisso aí, né, no fim do tráfico de drogas, que é importante porque é o que a gente fala aqui diariamente, né, enquanto alguns estão lucrando com isso, infelizmente muitas famílias sendo destruídas, né, Albert? Exatamente, né, Ana? Essa droga aí é destruindo, né, deslastando aí várias famílias e quando a polícia tem o tiro certeiro, a gente fala tiro certeiro porque durante fiscalização, nessa desconfiança acabou tirando de circulação todo esse entorpecente, com certeza algumas famílias, né, vão ser amenizadas por não chegar aí essa droga. Agora falando do relacionamento entre as duas polícias, é muito normal, esses dias eu vim em conversa com o Major Rogiliano e perguntei, eu falei, Major, qual que é o relacionamento que a polícia aqui do estado do Mato Grosso do Sul tem com a polícia do estado de São Paulo e ele disse que é um relacionamento muito tranquilo e tem que ter, né, Ana? Porque se tratando de divisa, né, de estados, é muito comum ter fiscalização aqui do nosso lado, do estado do Mato Grosso do Sul, passando a ponte, já entrando ali no estado de São Paulo também. Então sempre a polícia rodoviária do estado de São Paulo está sempre atuante ali, próximo aos dois postos de Gazinela e já no comecinho da Marechal Rondon, fiscalização também na Praça de Pedagem de Castilho, ali também na Praça de Pedagem, então sempre tem ali uma fiscalização ali da polícia rodoviária do estado de São Paulo, também o TOR, né, que é o Tático Ostensivo Rodoviário, a polícia tática rodoviária do estado de São Paulo, portanto é muito comum e o relacionamento entre as duas polícias quando tem operações ou alguma ação em conjunto é muito boa entre as duas polícias do estado do Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, Ana. Tá certo, Albert, já já você volta com mais informações, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre aqueles corpos carbonizados encontrados aqui em Três Lagoas. Já já, seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro, ainda seguindo com informações do setor policial, gente, um jovem foi preso em flagrante realizando manobras radicais em uma via pública aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. Rua Doutor Euridice Chagas Cruz, na altura do bairro Interlagos, uma via bastante movimentada. Era por volta das onze horas e vinte minutos da manhã de quinta-feira, quando um jovem de dezenove anos resolveu realizar manobras perigosas na via pública. É crime, ele estava empinando uma motocicleta. Acontece que toda essa ação foi flagrada por uma equipe do pelotão de trânsito do segundo batalhão da polícia militar. O motocicleta teve infelicidade, do momento que estava a viatura do trânsito fazendo rondas na região do bairro Interlagos, se deparar com o indivíduo, realizando manobras perigosas, empinando, e quando ele avistou a viatura, a viatura deu ordem de parada, que negou-se, e desobedecendo, saiu em tentativa de fuga, onde a viatura saiu fazendo acompanhamento tático, logo depois conseguiu abordá-lo mais à frente. Diante disso, depois da abordagem, foram realizadas notificações de trânsito e conduzido para a delegacia para apresentar a autoridade policial. Depois dessa perseguição, ele foi preso e encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário, onde uma equipe nossa do grupo RCN estava lá e registrou o momento em que este jovem de 19 anos chegava, onde ele foi autuado e colocado à disposição da justiça. Eita, Três Lagoas, hein? Pode isso? Não, né? Empinando moto, dando trabalho, colocando em risco a vida de outras pessoas, hein? 6 horas e 46 minutos, 6 e 46. E olha só, gente, falando agora sobre aqueles corpos que foram encontrados, carbonizados na manhã de sábado aqui em Três Lagoas, ontem nós falamos aqui que a polícia conseguiu identificar os dois corpos e a tia do Denis Antônio de Souza Queiroz, de 31 anos, ela esteve no IMOL aqui de Três Lagoas para fazer o reconhecimento. Ela veio da cidade de Cerqueira César, no interior do estado de São Paulo, para liberar o corpo do sobrinho que foi morto no final de semana, carbonizado. O Albert Silva, ele esteve no IMOL e traz as informações para a gente. Eu converso agora com a tia do Denis, Souza Queiroz, que infelizmente foi encontrado no final de semana com o corpo carbonizado. A tia do Denis saiu da cidade do interior de São Paulo, Cerqueira César, veio aqui até Três Lagoas. Como que era o Denis? O Denis era uma pessoa tranquila, não tenho nem o que falar dele. Para a gente, ele era uma pessoa muito boa, muito querida. Ele vinha sempre para esses lados aqui do Mato Grosso do Sul? Não, que eu saiba não. Acho que foi a primeira vez que ele veio para cá, a trabalho, né? Só isso que eu sei. Como é que a senhora recebeu a notícia? Recebi através do meu cunhado, foi um choque muito grande. A senhora falou que a sua irmã, né, ela está fora do Brasil. Minha irmã estava nos Estados Unidos, está chegando hoje, né? Porque recebeu essa triste notícia, né? Do filho numa notícia terrível dessa, né? Que aconteceu com ele. Que ele não merecia isso. Ele tinha filhos? Era casado? Ele tinha, ele tinha dois filhos. Ele estava separado, né? Tem dois filhos, tem um menino e tem uma menina. Mas é muito triste tudo isso. Amigos, famílias, né? Amigos, família. Todo mundo gostava muito dele. O coração da gente está partindo. Obrigado, tá? Complicado, né, gente? A situação, a tia deste homem, né? Que foi encontrado morto, carbonizado, aqui em Três Lagoas, na manhã de sábado. O Albert Silva tem mais informações pra gente agora ao vivo. Às 6 horas e 48 minutos, Albert Silva. E a polícia segue ainda trabalhando na investigação, agora pra saber o que motivou a morte, tanto do Denis quanto da mulher, né? Exatamente, Ana. A polícia está empenhada, viu? Pra desvendar aí esses mistérios por trás aí dessas mortes, né? Horripilantes. Mas as perguntas são muitas, né? O que será que aconteceu aí com essas vidas? Igual a gente conversou aí com a tia, né? Do Denis Antônio, ela que é da cidade de Serqueira César, cedeu essa entrevista com a gente, né? Que foi morto aí no final de semana, carbonizado. Eu conversei com o delegado também. Ontem eu entrei em contato com o delegado, né? Em conversa com o delegado Ricardo Cavanha, ele disse que ainda não iria se manifestar, Ana, pois precisa avançar nas investigações, então a gente tem que respeitar, né? Ontem a gente até queria uma palavra do delegado, mas o doutor Ricardo Cavanha pediu mais um tempinho pra tentar avançar aí mais aí nas investigações. O corpo da Lady Jasmine Rodrigues, de 21 anos, né? Que é a namorada do Denis aí ontem, Bom, pelo menos até ontem, ainda continuava no imóvel, viu? Aguardando a família, já que ela é natural da cidade de Ponta Porã, portanto, até ontem, a família ainda não teria ido, né? Ainda liberaram e buscaram o corpo aí da Lady Jasmine Rodrigues, de 21 anos. Já o corpo do Denis, sim, por volta das 3, 4 horas da tarde, eu conversei aí com a tia do Denis, já tinha sido liberado e seguido pra cidade, né? De onde o Denis morava, que é no interior paulista, cidade de Serqueira César, cidade bem próxima ali à capital paulista. Essas são as informações, por enquanto, que a gente tem sobre esse assassinato, né, Oana, que aconteceu no final de semana, chocou muito, muitas perguntas ficam no ar, o que realmente aconteceu, mas fica de responsabilidade da polícia pra investigar e chegar aos autores desse crime. Exato, Albert, porque a informação que os dois teriam, né, um relacionamento, os dois estavam namorando, né, agora a polícia realmente precisa dar sequência às investigações, esclarecer o que, de fato, teria motivado a morte dessas duas pessoas, né, o porquê essas duas pessoas foram encontradas mortas aqui em Três Lagoas, carbonizadas, quem seria o autor desse crime? Já o primeiro passo foi a identificação. E agora, claro, né, que a polícia civil, enfim, com o trabalho dos investigadores, dão sequência aí a todo esse processo pra saber o que teria motivado, por que que foi um desovado no local, outro no outro, enfim, são realmente muitas perguntas, né, muitas indagações acerca deste crime, dessas duas mortes registradas aqui em Três Lagoas, lembrando que eles não eram aqui da cidade, né, Albert? É, eles não eram. O Denis era da cidade de Cerqueira César, né, aí próximo ali à capital paulista, e a menina, a menina, né, que foi encontrada morta aí, a Lady Jasmine Rodrigues, era da cidade de Ponta Porã. Algumas perguntas também ficam, porque a Lady, ela estava aqui, ô Ana, por volta de 20 dias, né, a polícia também quer saber o local que ela estava, se ela estava em algum hotel, então, é, fica essas perguntas, né, em que hotel que eles estavam hospedados, né, quem eram os amigos, quem são as pessoas próximas, porque ficaram durante 20 dias aqui em Três Lagoas, e com certeza devem ter algum contato, alguma pessoa conhecia eles, né, porque não ficaria 20 dias aqui no município sem ter contato com outras pessoas. Então, a polícia vai investigar para tentar aí, desvendar o que realmente aconteceu, mas os dois não eram aqui de Três Lagoas, só estavam aqui de Três Lagoas a passagem, relacionamento dos dois, segundo informações da família, né, da Jasmine, foi por volta de quatro meses que eles estariam juntos, regado aí a muitas viagens, a muitos passeios, a muitas festas, e aí agora a polícia acaba investigando, chegar para saber, né, como que era a vida aí, né, do Denis e também da Jasmine, que foram brutalmente assassinados no final de semana aqui em Três Lagoas. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação. 6 horas e 53 minutos agora, 6h53, e olha só, gente, eu estou recebendo vários recadinhos aqui, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, e não poderia faltar, sabe o quê, gente, logo pela manhã? Falta d'água em Três Lagoas. Eita! 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 Três Lagoas, a Maria Socorro Verismo, ela diz, socorro, Sanissu, cadê a água? Virou brincadeira, todos os dias falta de água, e cara demais, e faltando desse jeito. A Gismeire Bertolo diz, bom dia, Ana Cristina, que no meu bairro não tem água, logo cedo. Qual bairro hoje, Gismeire? Fala pra mim qual que é o seu bairro aí. A Leila Silva diz, olha, no Parque São Carlos, desde madrugada está sem água. Ah, gente, pelo amor de Deus. O José Celestino também, no Santa Rita, dizendo que está sem água. Está sem água também, pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente também já recebeu reclamação aí, Totó, do Santa Rita. Santa Rita, José Celestino. Seu José Celestino, gente, depois não querem que eu fico brava, que logo cedo, né? Como? Mas logo cedo, sem água, gente. Pelo amor de Deus, hein, Sanessu? Está de brincadeira, gente. Está de brincadeira. 6h54 da manhã, pessoal sem água, vai trabalhar. Como que faz para tomar banho? Para lavar o rosto? Como que faz, gente? Final de semana. Ah, pelo amor de Deus, Sanessu, brincadeira, hein? 6h da manhã, 6h54, pessoal sem água. E não avisam. Esse que é o problema, né? Os moradores acordam, vão tomar banho, cadê a água? Não tem água. Vamos entrar em contato aí com a Dilso Bahia para a gente saber o porquê desta falta d'água em Santa Rita, Parque São Carlos, tem mais algum lugar sem água? Conta aí para a gente. Entra aí no Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC e do WhatsApp também, viu, gente? 3509-7500, 3509-7500, 3509-7500, fala aí para a gente se no seu bairro também está sem água. Vamos cobrando aqui da Sanessu. É, não dá, né? Todos os dias a gente fala aqui de um ponto da cidade que não tem água, que os moradores estão reclamando e não comunicam com antecedência. Às vezes manda lá para a gente. Não, gente, isso aí tem que ser feito um trabalho diário na imprensa, nas rádios, mandar spot, tem que, né, divulgar, olha, amanhã, a partir de tal horas vai faltar água, tem que ser um comunicado mais sério, oficial, não dá para a população ser pega de surpresa assim, todos os dias acorda e não tem água, chega em casa, depois do trabalho não tem água, ninguém avisa. Um tempo seco desse, uma estiagem dessa, meninada em casa, de férias, como que faz sem água? Pelo amor de Deus, a Anisul está de brincadeira, hein? 6h56 agora, 6h56, não tem como ficar calminha logo cedo, né? Não dá, né? Não dá, né, gente? É difícil, viu? A gente fala de um outro problema agora, que é o serviço de transporte público de Três Lagoas, que voltou ao seu funcionamento normal depois de ter ficado aí paralisado e a empresa alegou falta de pagamento, suspendeu o serviço aí por um dia e meio, mas eu conversei com o secretário de infraestrutura, o Osmar Dias, e também com o Flávio Tomé, que é o diretor do departamento de trânsito, eles falaram sobre essa questão do transporte público em Três Lagoas, o porquê que a empresa paralisou o serviço? Vamos ouvir primeiro o secretário de infraestrutura, Osmar Dias. Onde a empresa sinalizou a paralisação dos trabalhos em função de não pagamentos, né? Tivemos aí o contato juntamente com o Flávio, que é o nosso diretor, e que está mais à par dessa situação, onde a empresa sinalizou que estaria paralisando em função de não ter recebido, né? Então, assim, tudo que tinha-se de débito com a empresa já foi pago, né? Tivemos aí um problema no início do, no final de julho, né? Onde teve sim uma situação onde acumulou-se duas notas, né? Isso aí pode se dizer que foi até uma falha também de ambas as partes, o empresário que não passou a nota e o departamento de trânsito também que não cobrou essa nota da empresa, né? E vindo acumular as duas notas, mas já foi paga, né? Tanto é que agora essa última nota ele protocolou no final de semana, a nota já foi paga. Então, assim, Ana, deixo bem claro, a prefeitura não tem problema, a prefeitura não atrasa pagamentos. Temos situações dessa natureza que muitas vezes a empresa aqui segura até para criar montante, tá? Até volto a lembrar que aqui na Secretaria nós já estamos também dentro dessa situação criando um decreto onde a empresa não mais poderá fazer isso, porque muitas vezes eles fazem isso até para conseguir reajuste, tá? Então já temos um decreto aí que vai estar passando pela Câmara nos próximos dias no retorno dos vereadores para também já resolver esse problema. Mas volto a dizer, para você ter ideia, ele tem um contrato agora vigente com a gente que vai iniciar agora dia 5 de agosto, tá? Tanto é que nós já vamos dar a ordem de serviço. Só que aí, deixo claro, o que é de responsável do município nós estamos fazendo. Agora a gente também não pode obrigar o empresário a fazer algo que ele acha que na cabeça dele não está sendo lucrativo, né? Porque é o que está chegando até nós que, segundo ele, o valor que ele está recebendo não é o que ele está praticando. Mas só que é ele que tem que provar para a gente o que ele está praticando, né? Não tem como eu pagar só por conversa, eu preciso planilhado, documentado. Porque nós temos vários órgãos fiscalizadores e a gente não pode também favorecer um e prejudicar o outro, né? Então, deixo claro, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas não tem dívida, né? Temos tudo que é débito, a Prefeitura paga, isso é notório, todo mundo sabe que Três Lagoas hoje é uma das únicas cidades do município do estado do Mato Grosso onde paga em dia, tanto folha de pagamento quanto fornecedores, isso aí todo mundo sabe disso. Então, volto a dizer, o município de Três Lagoas não tem dívida com a empresa Rabone, tá? Se o empresário está querendo parar o transporte, é uma decisão somente dele. Tanto é que nós temos um outro contrato para iniciar agora dia 5 de agosto. Se fosse ruim também, ele não aceitaria renovar, né? Então, aí isso é uma coisa que nós já vamos dar ordem de serviço também para ele já agora, porque já é a semana que vem ele tem que começar a trabalhar e aí cabe ao empresário se ele vai aceitar ou não, né? Se ele não aceitar sinalizar negativo, nós teremos que correr fazer uma emergencial para que não deixe também a população desamparada. Ana, agora só que deixo bem claro, são situações assim que a gente também, como secretários, né? Funcionários públicos, tem que trazer para a população entender também que o que é de responsabilidade do município, o município tenta fazer. Só que de contrapartida, a gente depende dos fornecedores. Situação essa, igual a Elane e Fúrio, está passando na saúde. onde estão atacando, os postos estão sem medicamentos. Cara, está tendo vários certames, não está trazendo empresários, as empresas não têm interesse em decorrência dos valores dos medicamentos baixos, mas aí como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai sanar? A gente tenta, de todas as maneiras, mas a gente não pode ir lá, pegar a cotação mais alta e trazer. Aí depois a gente vai ter que explicar isso no Ministério Público. Então a gente pede para a população também que eles nos entendam. A gente tem situações e situações, só que tem coisas que a gente não pode. A gente não tem como avançar um sinal sabendo que lá na frente a gente vai ter que responder por isso. Infelizmente, essa é a situação nossa. Vou conversar aqui também sobre esse assunto com o Flávio Tomé, que é o diretor de trânsito. Flávio, que está mais ligado a esse contrato com a Rabone. Até o secretário falando sobre essa questão da quilometragem que o empresário alega que é um valor que a prefeitura repassa a outra. Como que funciona o pagamento? Ana, é calculado mês a mês contando-se tudo. Até o valor do diesel. E a gente viu que o diesel bateu quase R$ 8,00. Hoje está R$ 5,00. Então a expectativa de ganho que ele tinha também diminui porque é calculado mês a mês sobre em cima de todos os custos. Sendo o principal o valor do diesel que representa muito. Estava R$ 8,00 agora em março, abril e agora está R$ 5,00. Então o montante que ele tem para receber a gente tem que calcular o que é correto. Não adianta eu colocar lá que o diesel está R$ 8,00. Todo mundo sabe que tem tabelas que falam que está R$ 5,00. Como que eu vou pagar em cima? Então é isso que acontece. É calculado mês a mês o valor. Nós temos as empresas de consultoria que prestam serviço para a gente que calcula o montante. Então a gente tenta trabalhar na legalidade como o secretário disse. Não adianta ter uma expectativa e ter coisas no meio que acabam dificultando o serviço. A gente tem que pagar o que é real o que é justo e honesto. Agora a empresa também não pode suspender o serviço assim como aconteceu nessa semana parcialmente deixando a população aí na mão sendo que tem um contrato. Ana, com certeza nós notificamos eles por escrito e vamos penalizar dentro da lei do que tiver do nosso alcance. Chegou para a gente a informação na terça ou quarta-feira falando que eles estavam paralisando o serviço que estavam rodando apenas algumas linhas. Nosso telefone começou a tocar teve questionamento nós ligamos na empresa tivemos informação que não estava fazendo todas as linhas nós notificamos por escrito o fiscal do contrato fez a notificação para eles. Agora vamos mandar para o jurídico da prefeitura ver quais são as medidas cabíveis em relação a isso. Agora o contrato está para vencer deveria ser aberta uma nova licitação? Foi aberta só apareceu a empresa Rabone foi a única que apareceu. O contrato não é mais emergencial? É também provisório é emergencial por mais seis meses enquanto nós estamos fazendo um estudo para uma nova concessão como eu já te disse em outras entrevistas que é onde nós vamos reformular todo o sistema onde nós vamos ter transporte às vezes para os distritos para a área do Sucuriú às vezes para as indústrias que estão fora do perímetro urbano com tarifas diferenciadas mas com integração com tudo um sistema totalmente novo moderno que saia disso porque a gente viu que esse sistema todos os municípios estão começando a abandonar porque ele não se sustenta infelizmente está fadado a acabar esse sistema a quantidade de modernidades que surgiu bicicleta elétrica aplicativo para movimentação teve muita concorrência em cima do transporte coletivo então se ele não tiver qualidade um preço justo e frequência ele não se sustenta mais e o transporte de graça para a população o município não tem condições de subsidiar isso para incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público? Ana é isso que nós estamos fazendo esse levantamento nós vamos fazer uma audiência pública dentro dos próximos dias o diagnóstico do que foi coletado e depois nós vamos começar a apresentar as propostas que a gente quer para essa nova licitação a tarifa de transporte é por decreto 4 reais hoje a tarifa padrão o estudante paga metade paga 2 reais dá para poder pensar alguma forma a tarifa zero assim de cara pelo que eu tenho estudado e visto alguns municípios estão enfrentando dificuldade que cresça uma expectativa vai transportar 5 mil passageiros por dia depois que passa para zero vai para 15, 20, 30 mil aí o sistema não começa a atender começa a ficar deficitário começa a ficar complicado então nós temos que colocar isso na balança o que vale a pena e o que não vale se vale a pena ser de graça se vale a pena manter os 4 reais se vale a pena colocar 2 reais abaixar chegar no número que fique bom para o município para a empresa e para a população e para quando isso deve acontecer Flávio? Ana nós no mês de agosto vai ter essa audiência pública já do diagnóstico do que foi coletado eu acredito que até o final do ano vai ter essa licitação no começo do ano que vem vai começar a operar a minha expectativa é que esse contrato começasse a funcionar no começo de fevereiro e por que a prefeitura devolveu mais de 1 milhão de reais para o governo federal que deveria ser utilizado no transporte público? Ana, a assessoria jurídica do município junto com as consultorias jurídicas que prestam serviço não se tinha uma segurança em relação a esse dinheiro ele veio para nós não foi exigido praticamente nada foi feita uma conta muito genérica como se todos os idosos andassem de ônibus duas vezes por dia multiplicado por 4 reais e depois a gente teria que fazer uma prestação de conta disso a gente sabe que não tem isso como que a gente ia gastar um dinheiro quem teria como fazer uma prestação de conta o pessoal falou assim olha, nós vamos gastar e vamos ter que devolver no futuro com juros, multa e com processo vários municípios que também estão devolvendo dinheiro porque eles não tiram essa segurança jurídica É, a gente está aí a explicação do Flávio Tomé diretor do trânsito secretário de infraestrutura Osmar Dias falando sobre a paralisação do serviço de transporte público aqui em Três Lagoas espera-se que não aconteça mais isso a empresa paralisar do jeito que ela acha alega que não recebeu mas aí conforme o secretário diz está tudo em dia a prefeitura paga em dia é problema que a empresa não entregou a documentação dentro do prazo e existe um contrato né gente a empresa precisa obedecer o contrato não pode simplesmente chegar e paralisar o serviço e pronto e agora vai acontecer uma remodelação no serviço de transporte público uma audiência pública será realizada no mês que vem para se debater esse assunto espera-se que melhora né gente vamos torcer para que melhore esse serviço de transporte público e enquanto isso os moradores dos bairros aí da cidade reclamando da falta de água uma ouvinte mandou recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC ela diz Ana Cristina aqui no bairro Carioca também está faltando água a Elza Ferreira diz que no Jardim das Oliveiras também está sem água o tio de Nogueira diz que só o boleto né o boleto eles não esquecem né não eles não faltam eles tem todo mês e não paga não gente não paga deixa dois meses atrasar da conta para ver se eles não vão em corta mas corta na certa agora todo dia a gente fica falando de falta d'água pelo amor de Deus olha aqui ó quanta reclamação através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC é pessoal reclamando da falta de água olha só muita reclamação já já vou ler todos esses recadinhos Vila Aro sem água também o que que está acontecendo em Sanessu Adilson por gentileza nos manda um recado aqui para a gente informar para a população por que que está sem água nesta manhã de sexta-feira em Três Lagos todo dia a gente falando de falta d'água e depois não querem que a gente fica bravo logo cedo 7 e 7 vamos no intervalo rápido e a gente já volta para conversar ao vivo com o Joaquim Barbosa ele que é diretor presidente da rede de supermercados Nova Estrela porque tem novidade gente você que gosta de promoção já já a gente vai contar para você Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 R.C.M. Notícias O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi Metalcred Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 RZN Notícias 7 horas e 9 minutos agora 7 e 9 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia hoje é sexta-feira hoje é dia da gente trazer também notícias boas porque Antônio Luiz olha só vem aí mais uma promoção da rede de supermercados Nova Estrela vamos soltar inclusive o spot aí dessa promoção Totó 55 anos 55 anos nova estrela 55 anos nova estrela 5 lojas pra você a cada R$ 50 a cada R$ 50 em compras ganha um cupom e concorra a um HB20 uma Honda CG Start 160 uma Brasília cheia de cerveja e 55 vale compras de R$ 1.500 cada vem pra festa Nova Estrela que maravilha que maravilha gente olha pra gente fala dessa promoção 55 anos da rede nova estrela como já é uma tradição todos os anos a gente receber aqui nos nossos estúdios o Joaquim Barbosa ele que é o diretor presidente da rede de supermercados nova estrela pra falar da promoção mais um ano hein Joaquim bom dia a gente ainda vem vindo passa rápido bom dia a todos todos os ouvintes então Ana parece que esse ano voou né nós estamos já mais da metade do ano já partindo já pro final do ano e como sempre em final de julho começo de agosto nós lançamos a nossa campanha de aniversário e esse ano tá muito especial porque 55 anos e mais uma loja né então nós estamos apresentando além do presente dos prêmios que a gente vai sortear mais uma loja que vai inaugurar agora no começo de agosto até 9, 10 de agosto vai estar toda pronta essa loja que era o antigo ABV aqui na Duque de Caxias esquina com a Orestes Pratos da Tibere nós estamos chamando essa loja de centro porque ela tá a 200 metros do centro da cidade né é uma loja diferenciada ela vai tá com produtos diferenciados na loja uma loja premium uma loja especial seleta é uma loja que vai fugir um pouco do padrão das nossas lojas com todas as ofertas com toda a qualidade né que nós temos nas outras lojas aqui e Andradina a loja ela tá ficando quase pronta porque nós estamos ampliando o espaço que era do ABV vai ser inaugurada já com ar-condicionado central com a rotisseria lanchonete a padaria ampliada né as lojas de apoio na frente nós temos ali algumas ainda pra locação igual existe na loja do quartel vai ter também nós temos umas duas ou três lojas ainda pra locação quem se interessar procurar administração na Clodoaldo Garcia né e além do mais hoje é o lançamento é o start da campanha e junto com a nossa já premiada campanha sexta sem imposto que a gente a população de Transagosto e região já tá acostumado a usufruir dessa grande oferta que nós temos em parceria com os fornecedores onde nós e os fornecedores pagamos o imposto o governo não perde lógico né mas a gente escolhe os fornecedores e lançamos essa campanha e hoje é tudo junto e misturado então nós vamos lançar a grande campanha de ofertas e juntamente a partir de hoje quem compra acima de 50 reais já tá concorrendo também já tá valendo a partir de hoje já a promoção a partir de agora nesse momento sete e meia na hora que as lojas abrirem vai estar já valendo essa promoção e durante essa campanha nós vamos fazer nós faremos durante os meses da campanha os sorteios de 80 mil reais em vale-compras são vale-compras de valor de 1.500 reais isso é quando? qual período? durante o mês todo mês vai ter sorteios dos vale-compras no final da campanha a moto a Brasília Amarela dos Mamonas Assassinas tem cerveja já que isso aí é essencial a cerveja vai estar lotada assim o quanto couber dentro da Brasília Amarela e por que Brasília Amarela? porque a nossa cor a cor do supermercado a nossa fachada amarela e eu achei essa Brasília quase que eu abordei a ideia de sortear porque eu gostei muito dela a Brasília quatro portas redondinha inteirinha toda linda e maravilhosa vai estar exposta nas nossas lojas inclusive daqui a pouco às 8 horas vai sair uma carreata na cidade toda onde nós vamos estar apresentando esses prêmios a Brasília já vai estar em cima de um caminhão também então vai ser uma grande festa a partir de hoje do supermercado estrela e o HB20 como sempre o HB20 não desmerecendo o carro mas eu prefiro a Brasília Amarela eu confesso que qualquer um que eu ganhasse eu estaria feliz porque realmente vale a pena já pensou você comprar lá aproveitar as promoções claro e ainda de quebra ser contemplado com uma Brasília cheia de cerveja ou um carro novinho um HB20 ou dinheiro também vale compra vale compra são R$1.500 são R$55 vale compra de R$1.500 então todo mês vai ter vários sorteios os clientes já vai começando já a usar esses vales compras na nossa loja e para concorrer passa a comprar acima de R$55 R$100 só dois cupons assim por diante quanto mais compra mais chance tem ano passado cada ano a gente bate o recorde de cupons nas urnas e a gente faz aquele piscinão na frente da loja e faz os sorteios para os clientes quanto que vai ser o sorteio dos carros e da Brasília vai ser no começo de janeiro como sempre começa agora o regulamento já está na nossa página na internet e toda a sistemática ela vem acompanhando os outros anos sempre a gente faz esse sorteio na loja do quartel mas provavelmente o espaço da loja da loja nova aqui do centro talvez a gente vai proporcionar esse sorteio aqui na loja da Duque de Caxias essas promoções ajudam Joaquim são importantes na verdade o que nós fazemos nós estamos devolvendo para o cliente a preferência que ele teve nesses 55 anos é uma premiação nós estamos dando um presente para o cliente e juntamente com nossos fornecedores que os fornecedores também que dão esses presentes esses prêmios então ajuda muito o cliente consolida a nossa marca e a inauguração dessa nova loja ela vai consolidar também a nossa liderança em faturamento na nossa cidade de Transagoas então essa loja é muito importante para a nossa rede e para a cidade porque todas as nossas lojas principalmente no dia de promoção fica congestionada e dá muita dó de ver o cliente fica várias horas escolhendo a mercadoria colocando no carrinho depois você chega no final da tarde você vê aquele monte de carrinho cheio de mercadoria que o cliente não conseguiu passar nos caixas desiste até e dá dó de ver isso e nós não temos como ampliar as nossas lojas locais então nós vamos resolvemos através de uma negociação com a BV adquirir essa loja e agora já está sendo entregue para a população em Transagoas no comecinho de agosto agora até o dia 10 quatro lojas em Transagoas e uma em Andradina cinco lojas como que é Joaquim vocês que começaram como uma beneficiadora um empreendimento pequeno a gente até fez uma reportagem contando um pouquinho da história da família de vocês e de repente chegar a cinco lojas nossa família nossa empresa é uma é uma empresa familiar começou com meus pais em 1968 passou por meus irmãos e aí em 1986 nós adquirimos meu pai passou a administração para mim e para os meus irmãos então hoje na administração eu, o Marcos e o Juliano os três filhos mais novos incrível que pareça somos os mais jovens não parece mas eu já fiz 50 anos eu sou jovem há mais tempo do que alguns outros mas eu sou jovem então nós estamos aí com essa com essa administração já desde 1986 o Juliano era novinho hoje ele já tem já 50 anos também igual eu mas é é uma empresa familiar vocês gostam de administrar fazer isso ter supermercado é o que nós sabemos fazer eu não tive tempo de estudar eu não me formei muitos dos meus irmãos também não e a gente formou na vida na escola da vida onde o comércio está no sangue desde a época do meu pai quando ele adquiriu a máquina nova estrela do tio Rui que era casado com a irmã do meu pai a tia Ana e a história começou aí quando nós viemos de Andragina pra cá e ali na João Silva iniciou a máquina nova estrela até 1978 ficamos na João Silva depois fomos pro Santos Dumont desbravando o Santos Dumont o Santos Dumont era só mato em frente da máquina nova estrela ali perto da rádio a difusora tinha gado pastando em frente não tinha ginásio de esporte não tinha o colégio Dom Aquino Correia depois que nós fomos em 1990 pra Avenida Clodoaldo Garcia e em seguida já inauguramos a loja da rodoviária então uma história bem pensada assim muito pausadamente 55 anos 5 lojas poderia ser 70 lojas mas a gente nós fomos em 12 12 bocas 12 famílias 12 pessoas pra viver do comércio todos são sócios da empresa todos os 12 irmãos nós estamos na administração mas prestamos contas pra todos então é uma empresa familiar com 3 administradores e uma gama de funcionários fiéis competentes que está junto com a gente há mais de 30 anos alguns então nós estamos aí com mais de 600 empregos agora empregos diretos agora todos os funcionários do ABV os que não quiseram sair nós contratamos o ABV fez a rescisão e nós não deixamos nenhum desempregado já está mais de mês fazendo o treinamento nas nossas lojas e já contratamos mais mais 60 pessoas que já vai iniciar mais de 600 funcionários mais de 600 e na inauguração como a gente ampliou o ABV não tinha rotisseria estamos contratando ainda em alguns setores como a rotisseria as pessoas que nos estão ouvindo e quiser apresentar o currículo na loja da Lidia Clodaldo Garcia pode que nós temos algumas vagas ainda na parte de repositores operadores de caixa e na rotisseria na cozinha para fazer aquela comida gostosa que todo mundo já conhece igual nas outras lojas vai ser a mesma a mesma a dona Rosângela que comanda todas as lojas e aquele aquele gostinho de comida caseira vai ser o mesmo aqui na loja também da Duque de Caxias na loja Centro que a gente vai divulgar isso no centro da cidade trazer a clientela que está trabalhando no centro que vem visitar o centro da cidade a vir no supermercado fazer suas compras ou simplesmente fazer sua referência a lanchonete vai estar uma lanchonete bem surtida também como as outras lanchonetes das nossas lojas e quem quiser comprar vem passear vem ver como é que é a loja a loja é bonita é aleijada o ar-condicionado não vai estar pronto agora dia 10 mas vai estar funcionando também está meio friozinho dá para a gente tolerar então nós estamos aí agora com essa grande novidade e principalmente os prêmios quem não comprou quem quem comprar a partir de hoje é 50 100 cumulativo acima de 50 reais 100 reais dois cupons e a única coisa que precisa é na hora da compra digitar o seu CPF isso é a exigência dos órgãos que fiscalizam a parte de premiação tem que ter uma forma de identificar a pessoa que vai concorrer a esse prêmio e a forma de identificação é o CPF mas está protegido pela lei de proteção de dados não tem perigo ninguém vai ter acesso aos seus dados ele vai estar muito bem guardado no nosso sistema de computação na nossa retaguarda então não se restringe em colocar o seu CPF na hora da compra porque não tem como você concorrer se não informar o CPF e não precisa mais igual antigamente ficar escrevendo 10 cupons na caneta na mão ali não simplesmente é só após a compra e na retaguarda digitar o seu CPF e imprimir o seu cupom colocar na urna e não adianta pessoal muita gente faz isso colocar na urna no dia do sorteio acha que vai pegar por cima né todo ano aquele martírio tem gente que traz um saco assim joga por cima vai ganhar coloca 100 cupons por cima de todo mundo aí vai os meninos lá do supermercado lá os repositores os nossos empacotadores e revira aquilo aquele cupom que ela colocou de cima lá é pra baixo lá de baixo vai pra cima ele vai aquele redemoinho não adianta nada pessoal coloque o cupom na urna imediatamente na compra principalmente porque no decorrer da campanha vai ter sorteios né de repente você deixa de ganhar 1500 reais em compra porque você está guardando o cupom ou não imprimiu o cupom porque o cupom também ele se você demorar muito tempo ele vai expirar no sistema então você já tem que já imprimir esses cupons na retaguarda assim que efetua a compra e esses cupons que foram sorteados por exemplo do Vale Compra ele é válido pro carro também ou não? Vale ele continua todos os cupons continuam sendo na urna pra sortear os outros prêmios também maravilha a gente fica feliz Joaquim de a gente poder anunciar não só a promoção que é muito bacana pras pessoas que pretendem concorrer a esses veículos enfim Vale Compra mas também pela uma nova loja isso é muito bom e eu sempre falo que a gente tem que ser muito bairrista defender o nosso comércio e é bom quando pessoas da cidade continuam empreendendo mantém seu estabelecimento aberto porque a gente sabe que não é fácil manter um estabelecimento comercial funcionando e gerando 600 empregos então a gente tem que enaltecer mesmo o nosso comércio local e pessoas assim como vocês que acreditam na cidade isso é muito bom a gente fica feliz meu pai sempre dizia que o sonho dele a vontade dele ele passou isso pra nós é gerar emprego gerar renda pra cidade pagar os impostos então nós estamos seguindo o que ele nos ensinou durante muitos anos em convívio de que quando eu falava não vou montar uma horta falei pro meu pai uma vez pra que montar uma horta vai ser mais 22 funcionários que a gente vai dar nossa então vai monta a horta então ele sempre quando falava quando a gente não tinha açougue vou montar um açougue mas açougue dá trabalho mas vão gerar mais emprego então meu pai sempre dizia que a gente nós nascemos pra ser servidor então nós viemos aqui pra servir a população de Transagos e é isso que nós fazemos é tentar ser o mais correto possível juntamente com os ensinamentos dos nossos pais e principalmente o cliente ter certeza que quando ele está comprando uma mercadoria no nosso supermercado ele sabe que aquele preço é o preço justo ah mas como que você consegue vender chuchu a um centavo a gente já fez isso muitas vezes quando é um real não tem jeito tem que ser um real então nós negociamos diretamente com o produtor no Cinturão Verde da região hoje nós estamos pegando muita coisa no Paraná e São Paulo algumas coisas também na região nossa de Aracatuba e negociando melhor preço melhor qualidade pra que o cliente tenha certeza que a hora que ele está comprando pagando aquele preço aquele é o preço justo é o preço que dá pra vender e nossos prêmios além de economizar comprar produto de qualidade concorrer a esses prêmios maravilhosos uma Brasília amarela cheia de cerveja quase igual a Brasília do Mamonas Assassina que é a nossa na época eu gostava muito da irreverência do Din aquela turma lá e eu me inspirei nessa música dos Mamonas e conseguir achar essa Brasília em Campo Grande compramos ela e está já no nome do supermercado pra passar pro nome do feliz ganhador tomara que quem ganhe gosta de carro antigo mas tem muita gente que gosta nós temos aqui em Transagúcio o clube dos proprietários de carros antigos que teve até no Balneário agora recentemente uma exposição lá eu achei muito legal já há vários anos lá no Balneário Municipal e essas pessoas aí ó gente vem comprar você de repente essa Brasília você vai ter mais um carro antigo porque até eu achei legal um adesivo que estava um carro lá no Balneário carro velho é o seu o meu é carro antigo é isso mesmo é isso mesmo e daqui já pra gente finalizar tem possibilidade de uma nova loja em Três Lagoas da rede? agora não para mais nós temos os terrenos aí já prontos essa já estava pronta então não teve muita dificuldade pra inaugurar e nós temos os terrenos aí pra ampliar Três Lagoas eu acho vai depender muito dos governos estadual federal mas se a fertilizante retornar que eu acho que um dia alguém vai tocar aqui lá Três Lagoas vai se transformar totalmente então nós contamos com essa possibilidade de ter novamente aquele boom que teve na época da construção na primeira fase da Horizonte 1 e depois também na fábrica de fertilizante reaquecer a economia de Três Lagoas que está precisando realmente mais esse boom pra que Três Lagoas apareça mais a nível estadual e federal com certeza Joaquim quero agradecer pela tua presença convidar a população pra que continue prestigiando a rede de supermercados nova estrela hoje começa uma nova promoção 55 anos da rede Totó vou pedir até pra você repetir esse spot novamente pra que as pessoas possam realmente saber aí da promoção como vai funcionar certinho da premiação promoção de 55 anos que começa hoje solta aí Totó 55 anos nova estrela nessa festa você pode ganhar uma HB20 uma Honda serinha uma Brasília amarela cheia de geladinha 55 anos nova estrela 5 lojas pra você a cada 50 reais em compras ganhe um cupom e concorra a um HB20 uma Honda CG Start 160 uma Brasília cheia de cerveja e 55 vale compras de 1500 cada vem pra festa nova estrela Então promoção que começa hoje Joaquim obrigado e sucesso pra vocês Obrigado um bom dia a todos um bom final de semana boa promoção hoje vai ter fila nas nossas lojas por causa da promoção que está maravilhosa tudo junto e misturado e o meu traje que eu estava fazendo na minha academia como eu já fiz 50 anos eu tenho que cuidar da mente e do corpo ok pessoal muito obrigado boas compras a todos Obrigada Joaquim a gente conversou com o Joaquim Barbosa ele que é o diretor presidente da rede de supermercados Nova Estrela falando aí mais uma promoção 55 anos da rede 7h28 vamos no intervalinho e a gente volta pra conversar ao vivo com a secretária de saúde vamos falar sobre a falta de medicamentos em Três Lagoas beijo 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 22 anos 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi Metalcred Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente RCN Notícias Agora são 7 horas e 30 minutos 7h30 de volta com o RCN Notícias Bom gente ao longo desta semana nós falamos aqui a respeito da falta de medicamentos né vários pacientes reclamando que não estariam conseguindo remédio nos postos de saúde e como sempre a gente vai atrás do outro lado e nós procuramos a prefeitura para saber o porquê que esses medicamentos estão faltando e sempre muito gentilmente a secretária de saúde sempre faz questão de estar aqui ao vivo para falar dos problemas que estão acontecendo enfim para trazer novidades também quando se faz necessário e hoje a secretária de saúde está aqui acompanhada com a diretora de saúde também para o pessoal da secretaria de saúde e coordenadora a gente vai conversar com elas ao vivo agora para falar sobre essa questão da falta de medicamentos secretária bom dia seja muito bem-vinda bom dia Ana bom dia a todos os ouvintes quero agradecer novamente o convite poder vir aqui falar um pouquinho sobre essa falta de medicamentos mas falar também Ana sobre outros assuntos responder perguntas então nós estamos aqui tanto eu como a Thaís mais uma vez para falar para conversar com a nossa população falar um pouquinho sobre nossa saúde isso é importante secretária essa prestação de contas tirar as dúvidas afinal de contas a gente sabe que problemas existem e a gente quer saber a solução para isso porque ainda está faltando medicamentos tem uma previsão para a compra desses medicamentos secretária bom Ana vamos lá então eu acho assim primeiramente eu gostaria de falar que nós já já assim há algum tempo já assim há pelo menos dois meses nós estamos fazendo esse alerta então não é algo que está acontecendo agora que a população não foi alertada já faz mais ou menos dois meses que nós estamos aí circulando vídeo fazendo entrevistas fazendo esse alerta dessa possível falta aí de medicamentos por conta de uma dificuldade que a gente vem acompanhando desde o ano passado então não é algo novo não é algo novo assim de agora a Prefeitura Municipal de Saúde ela tem tratado desse assunto com a máxima transparência possível dois vídeos já foram circulados salvo engano o primeiro vídeo saiu ainda em maio já fazendo essa previsão já fazendo esse alerta para a nossa população nós fomos tanto eu como a Thais nós fomos em vários veículos aí de comunicação falar sobre esse assunto então não é algo novo não é algo que não foi falado que não foi alertado e eu acho importante passar isso para a nossa população né e aí falar também então agora o que está acontecendo nesse momento o que a gente conseguiu avançar o que não avançou o que a gente não conseguiu prosperar e o que nós estamos então fazendo para resolver esse problema e o que está sendo feito a secretária porque assim como você falou problemas existem nós não fugimos deles né fazem parte aí do nosso dia a dia da nossa rotina e a gente precisa enfrentar bom da última vez que eu vim aqui nós falamos de algumas licitações que elas ainda iriam ocorrer nós falamos também de algumas compras emergenciais né algumas que já tinham ocorrido outras que ainda estavam tramitando elas aconteceram né porém como nós estávamos prevendo um grande número de itens deu fracassado ou então deserto o que é isso o que é quando um item ele fracassa e que é um item quando ele deserta quando a gente não consegue comprar então quando a gente não consegue comprar nós precisamos então realizar uma nova licitação de todos esses itens desertos fracassados e esse item então ele começa a faltar nos nossos estoques e por que que deu fracassado por que que vocês não conseguiram comprar esses medicamentos principalmente por conta dos valores principalmente nós trabalhamos com uma tabela a Thais pode falar melhor sobre isso sobre essa questão mais técnica nós trabalhamos com uma tabela ela tem um teto aí de valor se aquele fornecedor que é dono daquele produto ele fala que ele não vai vender né por aquele valor não tem quem faça ele vender por aquele valor então mas a prefeitura ela não pode fazer a compra desses medicamentos nas farmácias compra emergencial se os grandes fornecedores não querem entregar pela QLX para não ficar em falta a prefeitura ela não pode fazer aquisição em uma farmácia bom vamos lá dois pontos aí primeiro ponto uma farmácia não não pode tá não não pode primeiramente porque os órgãos de fiscalização eles orientam que sejam feitas licitações para que para que se tenha briga aí pelo menor preço mas é que ela não tem interesse nesse caso nós precisamos de três tentativos de compra tá bom então assim primeiro primeiro ponto segundo ponto a Secretaria Municipal de Saúde ela detinha de um contrato que é um contrato aí que foi feito salvo engano em dois mil e dezessete onde nós tínhamos né tínhamos uma abertura para a compra em uma farmácia né então nós sofremos uma denúncia sobre né sobre esse contrato a partir do momento que nós temos essa denúncia em relação a um contrato ele passa a ser investigado abriu-se um inquérito civil e ele ainda está em andamento então enquanto esse inquérito civil ele não for finalizado a gente não consegue voltar a comprar medicamentos dessa forma então assim não não posso a resposta é não não posso e aí como que fica a população nessa situação secretária sem medicamentos de uso contínuo medicamentos básicos Ana nós estamos trabalhando e fazendo o máximo possível para resolver essa situação o quanto antes né então assim nós não estamos parados você sabe né eu sempre venho aqui eu sempre falo eu sou técnica eu sou concursada faço parte do quadro da prefeitura vou continuar trabalhando quem quer que seja o prefeito não é verdade a Thais também todo o nosso time é técnico nós estamos lá para entregar o melhor né nós estamos lá para isso só que nós estamos lá também para fazer da maneira correta nem sempre aquilo que a gente gostaria que fosse feito a gente consegue fazer e a gente precisa lidar com isso né então nós precisamos lidar com isso por quê? porque além de toda a questão da necessidade da população a gente precisa lidar também com a parte burocrática com a parte das leis decretos que a gente também precisa respeitar então assim por exemplo né só para você ter uma ideia essa semana mesmo eu parei eu mesmo pessoalmente parei uma manhã inteira para ligar para os meus colegas secretários dos outros municípios vizinhos aqui para ver se a gente conseguir realizar algumas trocas olha o que está faltando aí colega né passo minha lista para você daquilo que eu não consegui comprar você passa para mim né sua lista vamos ver o que a gente consegue eles também não conseguem eu consegui fazer uma troca uma para falar que eu não consegui fazer nenhuma consegui fazer uma inclusive em uma conversa com o prefeito porque ele se preocupou muito com essa questão né pode pode parecer que não mas ele está atento ele está perguntando todo dia como que está a questão né então assim ele está acompanhando toda essa questão por quê? porque é uma grande preocupação né eu inclusive eu mostrei para ele falei prefeito município tal 50% de fracasso município tal está um caos aqui a gente também não consegue então assim é uma fala de todos os municípios se fosse um problema somente aqui eu iria conseguir pegar emprestado com outros municípios por que eu não consigo pegar? porque nos outros municípios também está ocorrendo a mesma situação então assim é uma situação grave é uma situação que nós já estamos alertando a um certo tempo justamente pela gravidade vocês já chegariam à justiça enfim para porque tem aqueles medicamentos que as pessoas não podem ficar sem Ana nós estamos seguindo todos os passos a passo então para a gente realizar essa dispensa né assim fora dessa tabela nós precisamos seguir esse passo a passo e qual que é o próximo e qual que é a previsão para que esses medicamentos cheguem qual que é o próximo passo a passo deu deserta nova licitação vai ser aberta como que vai ser Thaís sim nós realizamos já a dos pactuados né que são os itens básicos que o município deve entregar de acordo com a tabela com a rename tudo que são os itens da assistência farmacêutica componente básico então desses 151 itens né a gente teve um fracasso aí de 23% em torno de 35 itens entre desertos e fracassados né os que a gente conseguiu adquirir já foi empenhado está sendo emitida a EF a gente só está guardando a entrega do restante tá os fracassados nós já solicitamos uma nova licitação tá é os não pactuados está sendo licitado a licitação começou agora na quarta-feira quinta-feira então não quarta-feira quarta, quinta e sexta a gente está em processo de licitação como é eletrônico acredito que se estenda até semana que vem e aí a gente vai saber se teve sucesso ou não nesses itens que são adquiridos o recurso próprio aqueles itens né que a população mais procura eles já estão assim eles já vão começar a chegar agora nesse início já dessa semana início do mês de agosto então eu acredito que aquela grande procura por aqueles medicamentos de uso contínuo principalmente que é o que acaba pegando né porque você comprar medicamento um mês é uma coisa né então você tem que comprar de novo no outro mês então isso começa a pesar então esses medicamentos que são de uso contínuo né que é o que eu acredito que seja a maior reclamação eles já começam a chegar já no início desse mês de agosto tá então nós estamos correndo tanto Secretaria Municipal de Saúde como licitação todos os servidores envolvidos para resolver essa situação o mais breve possível e os demais aí precisa guardar esse processo de licitação muitos medicamentos eles ainda é assim nós temos estoques lembrando que nós realizamos compra de medicamento o ano inteiro né o ano passado nós tivemos também toda essa questão o ano passado foi um ano em que nós realizamos compra de medicamento o ano todo o ano todo a gente vem realizando essas compras então assim tem algumas coisas que estão faltando que nós nós tentamos comprar com algumas dispensas né alguns itens nós não conseguimos comprar e aí a gente vai realizando novas tentativas até que a gente consiga finalizar e aí comprar todos esses itens pois é a gente fica aí aguardando né secretário porque a gente sabe que não é fácil a gente ver né que tem boa vontade da administração claro que ninguém quer que falta medicamento nos postos de saúde é um processo não é simples também assim poder público se tratando é diferente é importante a gente explicar isso porque uma coisa é eu ir ali na farmácia comprar a outra coisa é a secretaria enfim lá comprar sem licitação tem todo um processo mas é que realmente a gente começa a ver a população reclamar não é fácil né as pessoas que ganham um salário mínimo tem que desembolsar para comprar medicamento de uso contínuo enfim Ana eu vou fazer uma confissão para você certo para um gestor público faltar medicamento é a pior coisa que existe tá porque que que eu encaro como a pior coisa que existe pode faltar tudo tá pode faltar tudo só que se falta a medicação o paciente ele esquece tudo que aconteceu com ele até a finalização daquele processo então muitas vezes ele esquece que tinha consulta que tinha um médico na unidade que ele conseguiu a consulta que ele realizou o exame que ele fez o procedimento que ele foi agendado para cirurgia se falta o medicamento ele esquece tudo isso que aconteceu certo e aí a saúde não tá bem porque faltou medicamento então pra um gestor público faltar medicamento é a pior coisa que existe e comprar em grande quantidade pra evitar essa falta a gente compra a gente compra com grandes quantidades né então assim nós compramos Ana porque tem um outro tem uma outra questão Três Lagoas recebe pacientes de uma região inteira de saúde esses pacientes Ana quando eles vêm aqui eles consultam e eles passam na farmácia então muitos pacientes dos nossos municípios vizinhos quando eles vêm aqui consultar além da consulta eles realizam o exame e eles também passam na farmácia mas o município não recebe pra poder atender esses pacientes da região? muito pouco é muito pouco não paga o valor da consulta não paga não paga isso é algo que precisa ser revisto e é algo que Três Lagoas por ser município de macro região de saúde leva nas costas então assim é pesado você ser sede de macro região você tem toda uma responsabilidade por ser sede então isso também precisa ser levado em consideração nossa UPA por exemplo nossa UPA atende pacientes de uma região inteira a gente sabe que isso acontece a gente sabe que muitos pacientes saem de seus municípios e vêm aqui na nossa UPA eles saem da UPA com seus exames realizados com a sua consulta feita e com medicamento normal a demanda é grande já que a senhora falou da UPA inclusive essa semana a gente esteve lá muita gente reclamando da demora no atendimento muita gente aí as pessoas colocam tem que sair de um bairro para ir lá na UPA do outro lado porque que Três Lagoas já não tem uma outra UPA para atender quem sai da Vila Piloto tem que atravessar a cidade quem sai do Paranapulgar tem que atravessar a cidade não tem previsão para a construção de uma nova UPA secretária não está precisando vamos lá falar sobre a UPA novamente a saúde ela trabalha com política pública de saúde então a saúde trabalha dessa maneira certo a gente trabalha com normas decretos a gente trabalha com leis em todas as nossas viagens em todas as nossas investidas em Brasília em relação a construção de novas UPA de uma nova UPA por exemplo aqui no nosso município ela foi negativa então não se tem política pública para construção de UPA certo não se tem política pública como que está se desenhando o futuro dessa questão dessa urgência emergência dessa questão das UPA com unidades tamanho porte 4 o que é isso Ana é uma unidade de saúde maior do que essas que nós temos que conseguem ter uma estrutura para ter profissionais até um horário estendido tipo 10 11 horas da noite isso vai ter em Três Lagos nós já temos previsão para a Vila Nova vai funcionar até as 10 da noite para a Vila Nova é uma nova construção o prefeito já fez esse anúncio uma nova construção e será uma dessas unidades porte 4 pioneira aqui no nosso município então ela vai é assim é a UPA hoje no bairro São Carlos a unidade Vila Nova do Miguel Nunes Vila Nova do outro lado da cidade para assim atender essa população até 10 horas da noite que é até onde nós temos aí Ana um movimento maior e uma procura maior mas vai ser o atendimento igual o da UPA o mesmo serviço oferecido lá vai ser o atendimento então assim o futuro está se desenhando para essas unidades porte 4 pode ser que nós tenhamos uma nova UPA pode o prefeito fez esse pedido para uma nova UPA só que nós precisamos de 10 milhões para a construção de uma nova UPA e nós precisamos de 2 milhões em mês para custear a UPA então precisa ter uma previsão para que isso aconteça e a gente precisa e essa da Vila Nova você tem previsão para quando que começaria? eu acredito que o prefeito ainda consegue fazer essa entrega nós estamos trabalhando isso nós estamos trabalhando para isso em relação a UPA Ana os números não mostram não mostram realmente esse número aí de pessoas na UPA nós tivemos realmente no início do ano pela questão da dengue nós tivemos um aumento considerável que coincidiu com a falta de médicos na unidade nas unidades de saúde hoje nós não temos essa falta de médicos todas as nossas unidades de saúde possuem médicos nós temos unidade de saúde com 3 médicos 40 horas a maioria possui 3 médicos 40 horas e o que nós fizemos que ajudou muito Ana nós invertemos a agenda então assim de 100% das vagas 60% são para vagas do dia e 40% para vagas agendadas que são para retornos que são para consultas de rotina para aqueles pacientes crônicos então o fato de se ter hoje médico em toda atenção primária não faltar médico na atenção primária e essa inversão de agenda faz com que todo dia tenha muita disponibilidade de vaga isso faz com que esses pacientes que são da atenção primária que não são da UPA eles sejam atendidos na atenção primária e que diminua então o número de pacientes da UPA nós acompanhamos os números de atendimento da UPA diariamente ele não aumentou pelo contrário ele tem até regredido um pouco ele se mantém então se ele se mantém se a gente consegue manter o número de médicos ali acima do que é preconizado pelo porte da UPA nós não temos uma superlotação na UPA e hoje Ana nós conseguimos controlar o horário que aquele paciente chega o horário que ele foi triado e o horário que ele foi atendido e a gente consegue saber o tempo de permanência desse paciente da UPA então ele não condiz realmente com essa questão dessa superlotação de estar demorando demais aquele paciente que ele permanece na UPA ele permanece em observação aguardando resultado de exame enfim e ele permanece porque ele precisa ficar ali em relação a clínica da criança quando a senhora fala de profissionais eu tenho recebido muitas reclamações de falta de profissionais na clínica da criança resolveu o problema? a clínica da criança ela está no seu limite de profissionais a gente não consegue mais colocar profissionais na clínica da criança nós trabalhamos nesse pós-pandemia muito forte Ana a questão do fortalecimento das nossas unidades de média complexidade clínica da criança clínica da mulher nós mais do que dobramos o número de profissionais ali por exemplo a Margarete Lopes ela pergunta a fila de espera de profissional neuropediatra na clínica a questão da neuropediatria é o seguinte se a Margarete conseguir arrumar para mim um neuropediatra eu contrato hoje agora mas então falta médica não existe não existe no mercado nós já tentamos Ana por diversas vezes concursar não tem não tem médico eles não comparecem para o concurso nós não conseguimos contratá-los nós estamos agora em uma nova modalidade agora para credenciamento para consulta com telemedicina é a nossa última tentativa para neuropediatria e a questão da fila Ana para psicólogo para terapeuta ocupacional né assim para esses outros atendimentos da clínica da criança nós estamos trabalhando com o EMUT Três Lagoas fez cadastro né nós habilitamos esse novo programa do Ministério da Saúde e esses profissionais eles irão para a atenção primária então aquele paciente que ele pode ser atendido perto de casa na sua unidade de saúde ele será atendido perto da sua casa ele só será encaminhado para uma unidade de média complexidade por exemplo como a clínica da criança em alguns casos específicos então só na questão de psicólogo que é uma lista que é uma grande demanda que a gente tem né que é uma grande demanda que a gente tem a gente acredita que com a contratação agora através de um processo seletivo que sairá já no início do mês de agosto nós iremos conseguir contratar aí por volta de nove dez psicólogos para que a gente consiga colocá-los na atenção primária e atender então crianças essas crianças em escolas que isso é assim essencial para nós grupos grupos né então assim nós assim pretendemos com essa questão do EMUT que é esse novo programa conseguir então absorver essa questão dessas crianças principalmente agora a questão do neuropediatra realmente é algo assim que o profissional não existe no mercado e a gente não consegue então nós estamos trabalhando em um credenciamento para telemedicina e para quando que começa esse programa EMUT o EMUT nós estamos trabalhando agora com o com a questão desse processo seletivo assim que a gente conseguir finalizar esse processo seletivo ou seja a contratação desses profissionais são aproximadamente trinta profissionais psicólogo terapeuta ocupacional fisioterapeuta assistente social e eu acho que tem mais um outro tá então nós iremos colocar todos esses profissionais na atenção primária todas as unidades nutricionistas nutricionistas também nós iremos colocá-los nas unidades de saúde são quatro equipes cada equipe ficará responsável por X unidades então eles irão trabalhar na atenção primária esses pacientes que hoje eles estão na fila eles serão triados por essa equipe os que precisam ser encaminhados para a média complexidade que é a clínica eles serão encaminhados e aquele paciente que precisa de uma avaliação muitas vezes que ele consegue ser atendido ou na escola em um grupo ou na unidade de saúde ele será atendido então na unidade de saúde e aí no caso todos os postos de saúde vão funcionar como uma certa especialidade vão ter esses especialistas todos os postos? eu não sei se você lembra do NASF não, não lembra né que é uma que é um assim programa que a gente tinha em 2016 17 mais ou menos ele finalizou então assim o EMULT é uma nova formulação do NASF que são profissionais profissionais de nível superior na atenção primária atendendo nas unidades de saúde então eles irão atender nas unidades de saúde nós teremos psicólogo nutricionista fisioterapeuta assistente social pra esse ano ainda secretária? ou em agosto se Deus quiser começa a funcionar todas as unidades olha depende muito desse processo seletivo eu preciso desses profissionais pra que eu consiga colocá-los no campo de trabalho tá mas essas quatro equipes que foram né que assim nós credenciamos são quatro equipes que irão cobrir toda a cidade todas as nossas unidades de saúde isso é importante porque a gente sabe tem muita gente precisando passar por psicólogo enfim nutricionista e a gente sabe que é muito difícil é muito demorado pra conseguir uma vaga hoje com psicólogo por exemplo isso o que que acontece com uma pessoa que ela consegue passar pelo psicólogo entendeu ela passa pelo psicólogo ela não tem alta ela demora quanto tempo pra ela ter alta às vezes ela demora anos pra ela ter alta então não se abre novas vagas é uma assim terapia que ela demora pra se abrir vaga entendeu então assim quando você passa por um cardiologista por exemplo você é atendido ele solicita alguns exames ele te pede um retorno depois ele te acompanha a cada um ano seis meses enfim com o psicólogo é diferente ele precisa muitas vezes ficar com aquele é assim com aquele paciente semanalmente ou mensalmente que seja né mas quanto tempo demora pra ele dar da alta pra aquele paciente pra que um outro entre então é algo realmente que é difícil por quê? por conta dessas nossas vagas é assim novas vagas que elas não abrem como abrem-se pra outros profissionais certo? então me perguntando aqui também nós estamos recebendo questionamentos sobre atendimento na clínica da criança voltada para as crianças autistas não tem especialistas mesmo com encaminhamento uma moradora da Vila Nova diz que está há mais de anos na fila aguardando o filho dela que tem quatro anos e ela precisa de atendimento psicológico e neuro também então essa questão do neuro é essa questão que a gente conversou aqui né que é realmente uma especialidade que não se encontra no mercado a questão de fila de anos Ana o ano passado nós trabalhamos muito essa questão das filas né então assim foram feitos altos investimentos em todas as nossas filas consultas cirurgias exames então dificilmente hoje se tem uma fila de anos o que que eu sugiro pra ela que ela procure novamente pela unidade porque o alto índice Ana de pacientes que a gente não consegue contato ele é assim assustador ele é assustador ele é assustador então assim por exemplo agora só assim dando uma dando um alerta o hospital regional ele tem reclamado muito das faltas né do absenteísmo né que a gente fala dos pacientes daqui de Três Lagoas eles também não conseguem entrar em contato com esses pacientes então muitos pacientes que estão sendo agendados para o hospital regional seja pra consulta exame ou cirurgia muitas vezes eles estão sendo agendados mas eles não conseguem ser avisados então fica aí esse alerta né precisa se corrigir precisa se atualizar o número de contato no cartão SUS isso é feito na unidade de saúde pra que a gente também consiga entrar em contato com esses pacientes se não a gente não consegue eles marcam tira a vaga de quem precisa isso quem que mandou o recadinho aqui também o Diego eu tô na fila pra passar por um urologista um ano também é urologista nós não temos uma demanda tão grande assim Ana não temos uma demanda a gente pode ver o que que tá acontecendo com ele também mas não é uma especialidade que é um gargalo por exemplo né então assim como neuropediatra pra gente realmente é um gargalo se uma pessoa falar pra mim que ela tá na fila há mais de um ano eu vou falar ela tá né realmente ela tá pode ser que ela esteja se a prioridade dela for uma prioridade não urgente ou seja verde e azul pode ser que ela esteja assim olha meu filho tá com sete meses esperando um oftalmologista e falaram que é um ano na espera oftalmologista é uma especialidade que nós temos realmente uma fila de espera porque o que se entra todo mês de solicitação né ou seja o que se entra de pedido de consulta é muito maior do que uma oferta que a gente consegue ofertar então nós concursamos nós temos vários médicos no SEM oftalmologistas só que eles não conseguem absorver essa demanda aí oftalmologia é uma das especialidades que está prevista nesse credenciamento junto com a neuro pra atender isso pra atender ou seja assim no caso da oftalmologia não tem como ser por telemedicina né mas um credenciamento onde a gente consegue comprar consulta tá certo secretária por conta do nosso horário já não dá tempo é muita coisa né eu até gostaria depois da gente marcar novamente quem sabe pra semana que vem pra senhora a gente sabe que tem outras informações importantes pra gente passar hoje o assunto específico seria a questão da falta de medicamentos que é importante prestar contas pra população enfim vocês têm orientado inclusive pra que as pessoas procurem as farmácias populares também isso farmácia popular ou então às vezes trocar o medicamento não tem um mas às vezes tem um outro entendeu quem que pode falar se esse paciente pode trocar o medicamento o médico né então assim não sou eu que posso não é a Thaís não é o prefeito não é ninguém quem pode falar olha esse medicamento ele pode ser substituído é o médico então a gente continua ainda fazendo essa mesma orientação e eu acho que a gente tem muita coisa boa pra falar né então assim nós estamos crescendo mesmo com todos esses problemas a saúde ela avança né então assim problemas nós temos mas a gente continua avançando nós temos vários serviços novos aí pra gente inaugurar agora no mês de agosto e nós também Ana temos no mês de agosto o início do MS mais saúde menos fila né eu acho também isso que é algo importante aí pra gente falar também fico à disposição pra retornar aqui pra gente falar quando que começa o MS segunda-feira a gente já tem paciente agendado já no hospital auxiliadora quais são as cirurgias Ana eu não sei te dizer quais pacientes que são mas segunda-feira nós já temos pacientes agendados pelo MS mais saúde menos fila que é aquele programa junto com o governo do estado pra redução de cirurgia quais são os exames vocês não tem aqui de cabeça não né tem um hall enorme posso até deixar aqui pra você são muitas cirurgias são mais de 13 milhões aí de investimento estadual né tenho aqui 3 milhões todos estão isso não para 3 Lagoas 3 milhões 13 milhões 13 milhões de valor estadual e acho que 7 milhões para o estado inteiro de recurso federal então assim realmente é um grande investimento e quais são as cirurgias muitas olha isso aqui as pessoas que agendaram quantas pessoas estão na fila secretária tem uma previsão então 3 Lagoas não atende somente 3 Lagoas né Ana então a gente atende também aí toda a região de saúde mas é olha só uma previsão aí de um grande número de cirurgias são várias cirurgias várias cirurgias são muitas além de muitos exames né Ana e começa segunda-feira segunda-feira aqui no município e quem já está agendado que vai ser atendido já está agendado já aguardando o exame pré-operatório já tudo certinho ah e vai até quando essa até a gente até acabar o dinheiro que maravilha olha que boa notícia vamos marcar então secretária para a semana que vem vamos claro vou agendar certinho com a comunicação com vocês para a gente falar exclusivamente sobre essas cirurgias eu sei que tem muita gente querendo saber dos exames e aí na semana que vem a gente volta a falar desse assunto combinado combinado obrigada secretária obrigada coordenadora também é isso gente aqui a gente cobra mas a gente traz pessoal para explicar também esse é o nosso papel da imprensa a nossa função tentar ajudar a resolver os problemas da nossa cidade semana que vem então a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a saúde sobre essa questão dos exames e das cirurgias que serão realizadas aqui na nossa cidade já são oito horas e um minuto não dá tempo de mais nada só de agradecer pela tua audiência muito obrigada e Sanessu vamos resolver o problema da falta de água dos moradores pessoal reclamando da falta de água em vários bairros da cidade hein gente tá difícil um ótimo dia pra você um excelente fim de semana e até segunda-feira seis e trinta e aí